Então, 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 então Desde DW, então persiste A mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, só feras naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cenar de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parta, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, sacando até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, ó por que tanto desperdício Eu tô no satisfeito, é o que dá cê te dar nisso E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Mó lua, nós foi de praia, mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho nelas causa a paranoia O terror do asfalto, sim, a cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Fui a luta com o desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Então Yeah, DJ W, tá ligado, né? Então Então Então